O Nesp Notícias começa hoje uma série de entrevistas com autoridades municipais para um balanço das ações realizadas neste ano, além do trabalho previsto para 2015. O convidado de hoje é o secretário municipal de esportes, Roger Barude. Roger, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Roger, a gente acaba de vir da edição dos Jogos Abertos, realizada aqui em Bauru. Aproveitar para que você faça um balanço desse evento. Olha, muito trabalho, um trabalho árduo e que nós começamos o ano de 2014 com vários processos de licitações em andamento e felizmente nós concluímos mais esses Jogos Abertos na história do nosso esporte bauruense. E na sua visão, teve um avanço em relação à outra edição, realizada há dois anos? Olha, tivemos um avanço no ponto do alto rendimento e da participação dos nossos atletas. Em 2012, nós ficamos em nono e o regulamento mudou muito de lá para cá e essa edição foi de altíssimo nível, onde nós tivemos aí a cidade de Bauru ficando em sétimo lugar. Em relação à organização, você acha que a cidade também avançou de uma edição para outra? Olha, o que valeu foi o know-how e a experiência de 2012, até porque nós tivemos alguns problemas de última hora nessa edição e que nós não tivemos em 2012. Graças a Deus, nós viemos de 2012 com uma certa bagagem, uma experiência, onde foi possível resolver e ter uma certa agilidade com a experiência de 2012, deixando aí o resultado final para a população, até mesmo para as pessoas que estiveram na nossa cidade, como positiva. Essa colocação, que você já adiantou em sétimo lugar, ela reflete na sua visão de forma precisa o trabalho que vem sendo feito na cidade de fomento ao esporte? Sem dúvida, nós viemos de um resultado muito bom nos Jogos Regionais de Lins, ficamos em segundo lugar, apenas perdemos para a cidade de Piracicaba, que tem uma política de esporte voltada por contratar, contratam atletas que não têm vínculo e nenhuma identificação com a cidade, já diferente da nossa cidade. Nós temos aí vários projetos sociais, são mais de 8 mil crianças em diversas modalidades, onde essas crianças começam a ser destacadas e encaminhadas para o alto rendimento, representando o Bauru nos Jogos Regionais e Abertos, até mesmo da Juventude, que é o primeiro passo. Mas em algumas modalidades, na natação, por exemplo, o Bauru chegou a contratar atletas de outra cidade? Sim, mas atletas que já passaram por Bauru, atletas que têm alguma identificação com Bauru, ou porque já estudaram em Bauru e representaram o Bauru em outras épocas, como o nosso basquete feminino também, onde o professor, o Dante, já em outras épocas tiveram várias atletas e por algum motivo essas atletas acabam saindo da cidade de Bauru por estudo, vai prestar vestibular em outra faculdade, mas quando tem Jogos Regionais ou Abertos, esses atletas retornam representando a nossa cidade. Vamos falar agora de um outro projeto que começou a se materializar neste ano de 2014, que é uma arena, um ginásio poliesportivo para a cidade. Em que pé está este projeto? Nós mostramos aqui que já existe um desenho deste ginásio, a estrutura definida, agora está na fase de captação de recursos. Como está esta fase e qual é o prazo previsto para que se comece a construir este ginásio? O ganhador, que é o arquiteto Risse, ele tem aí todo um cronograma a cumprir, que são prazos, para estar nos entregando o projeto completo, o projeto estrutural. Mas antes disso, antes mesmo dele entregar em mãos, nós vamos à Brasília, junto com o prefeito Rodrigo, já mantendo um contato com o Ministério de Esportes e apresentando o projeto arquitetônico. Então, queremos ganhar tempo, sabemos da necessidade de uma arena para o Bauru, com tudo que vem ocorrendo na nossa cidade, no nosso cenário esportivo, como nós já sediamos jogos abertos duas vezes em três anos, Liga Sul-Americana de Basquete, onde acabamos de conquistar o título, enfim, vários outros eventos de diversas modalidades, ou seja, a demanda é grande e a panela, com certeza, ela ficou pequena e nós precisamos, mais do que nunca, realizar esse sonho da tão esperada arena poliesportiva. A ideia, princípio, então, é captar junto ao governo federal. Olha, não só o governo federal, mas também o estadual. O nosso primeiro contato vai ser com o Ministério de Esportes, onde nós já temos um acesso e tivemos aí o privilégio de ter uma pista de skate, onde deverá começar a construção no início do ano, bem como dois milhões de reais empenhados à nossa pista de atletismo, para fazer toda uma organização com pista de aquecimento, que já foi assinado o contrato e, entre outras melhorias, como banheiros para atletas, para a população e até mesmo galpões para armazenar todo o equipamento, que é um equipamento todo importado. Falando mais, então, da pista de atletismo, que é o maior investimento, um dos maiores da história da cidade nessa área esportiva, você disse que esses dois milhões já estão empenhados. Essas obras devem começar, então, neste ano, agora, em 2015? Olha, a pista de aquecimento deve ser nesse início de 2015. Não tem um mês que eu assinei o contrato. Deve sair a ordem de serviço já no início de janeiro e a empresa ganhadora deve começar. E o restante, arquibancadas e todas as outras melhorias, deve ser a licitação até o meio do ano de 2015. Roger, um cuidado que vem como consequência desses investimentos é em relação à manutenção desses locais. Esse ginásio, um ginásio grande, ele vai demandar, com certeza, bastante manutenção. A pista de atletismo também. Como que a Secretaria tem resolvido essa questão da manutenção? Estão previstos investimentos em profissionais para que eles zelem por esses espaços? Sim, é claro que quanto mais praças esportivas nós tivermos, nós precisamos abrir o concurso para ter essas melhorias e a manutenção dessas praças esportivas. Eu tenho certeza que assim que for viabilizado a arena poliesportiva, provavelmente o nosso sonho seria entregar o aniversário de Bauru de 2016. Estamos correndo para isso. É claro que nós até lá vamos abrir concursos aí para aumentar o número de funcionários, até mesmo para zelar e cuidar das nossas praças esportivas. Tá certo, Roger. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Nesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Continue com a gente.